Fala galera, estamos aqui na Naturaltech com a Artur aqui. Arthur, conta pra gente, o que que te trouxe aqui na maior feira de produtos naturais saudáveis da América Latina? Bom, eu estou aqui junto com a Magi Maniel, né? A gente está lançando um pedaço da Sempre Lab. A Sempre Lab, ela tem vários braços. Um deles é esse que a gente está lançando aqui, que são os snacks, os chocolates, o suplemento em pó, a barrinha e também o chá, que hoje não tem o chá aqui, mas a gente também está lançando com eles. Então a gente está aqui lançando a Sempre Lab, a marca que a gente está começando agora. E por isso que eu estou nesse momento, nessa feira, que é a maior feira da América Latina pra começar de valor. Demais, seu lado empreendedor também é top. E outra pessoa que bomba muito no descontrole, Arthur, é a Xuxa. Ah, eu sou apaixonada da Xuxa. Estou ligado que tem uma história linda com ela. Ah, eu queria chamar o Arthur. Vem cá, Arthur. Arthur. Pra te dar uma sorte. E eu queria saber o seguinte, ela declarou torcida pra você no BBB Moral. E aí, já se falaram depois do programa? Falamos, falamos sim. Ficamos de encontrar, acabou que as agendas não bateram. Ela também é apaixonada da Sofia e mandou mensagem pra Sofia, áudio, mas ainda não conheceu pessoalmente. Sofia ainda não conhece ela pessoalmente, só conhece de vídeo que eu já mostrei. E tudo mais. Quando rolar esse encontro, com certeza a galera vai pirar nas redes sociais. Vai ser lindo. Quero muito. Vai depender agora de bater as agendas, tudo certinho, mas uma hora acontece. Show de bola. Inclusive, galera, o documentário da Xuxa estreia agora dia 13 de julho. Tive o prazer de contribuir na pesquisa. Fiquem de olho. Estreia no dia 13 de julho no Globoplay. Trabalho que nos orgulha muito a todos que participaram. E Arthur, pra gente encerrar, a galera do Descontrole é padaria em peso. Torceu muito pra você. Manda um recadinho pra galera. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela torcida que vocês fizeram e tiveram por mim durante o programa. Espero que vocês estejam ainda orgulhosos de mim. E é isso. Um beijo. Um beijo. Estamos juntos. E obrigado mesmo pelo carinho e pela torcida. Valeu. Representando a todos os baixinhos que têm maior vontade de ser campeão. E quando a gente quer, a gente consegue. Né, Arthur? E quando a gente quer, a gente quer.